Música Lixo no lugar indevido, falta de cidadania, prejuízo aos moradores. Isso faz mal, né? Saúde e tudo, tem crianças que ficam aqui empilhando pipa e faz muito mal. Mas não é por falta de opção. Desde 2003 a prefeitura disponibiliza pontos de entrega voluntária, mais conhecidos como PEVs, para receber entulhos e materiais recicláveis. A função do PEV é receber esse resíduo que a coleta regular não pega. Então a população traz por sua conta, seus meios de transporte. Nós recebemos material de construção, cerâmico e de concreto, madeiras, né? De podas e também de resto de obras e resíduo volumoso, móvel quebrado, né? Seja o armário, uma cadeira. Guarulhos recebe por mês cerca de 2 mil metros cúbicos de material. Nos 15 PEVs espalhados na cidade, a quantia é o equivalente a 500 caçambas cheias. Esse trabalho é um trabalho importante que faz com que a população tenha melhor qualidade de vida por participar da preservação ambiental trazendo material para o PEV. O carroceiro Orlando aproveitou a demanda de material para montar o próprio negócio. Junto com a companheira Madonna, faz carreto de entulhos diariamente e descarrega neste PEV do Parque Continental. A gente tem muita amizade na rua com o pessoal, com as donas de casa e a gente leva a vida assim. Eu gosto do meu trabalho. Para saber os endereços dos PEVs, basta ligar 2475 6738. A multa para quem joga lixo em lugar proibido é de R$ 539,79. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br